Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha de geometria. Ele fala o seguinte, ele dá esse esquema, essa figura, isso na verdade é um quadrante, Y, eixo Y, eixo X, ele dá esse esquema em 30 graus, fala que o raio é unitário, o raio é 1, e ele quer a área desse trapézio, trapézio BCDE, esse trapéziozinho aqui, ele quer essa áreazinha aqui, BCDE, área desse trapézio, trapézio é de fato retângulo, não é? Bom, de imediato eu vou calcular esse segmento DE, vou chamar de X, esse segmento DE, é, é fácil de achar, porque ele deu esse segmento de 30 graus, então, o seno de 30 nessa figura, ele vai ser o cateto oposto X, sobre a hipotenusa, que é o raio, vale 1. Como o seno de 30 é 1,5, você aqui descobre quanto é o X, X igual a 1,5, certo? Bom, dá também para descobrir esse segmento OE, que eu vou chamar de B, tá? Por quê? Através do cosseno, né? Cosseno de 30, é o cateto adjacente, B, não é isso? Sobre a hipotenusa, que é 1. Como o cosseno de 30 é raiz de 3, sobre 2, está aqui o valor de B, raiz de 3, sobre 2. Bom, repara que, para calcular a área do trapézio, eu preciso desse segmento X, que eu já tenho, preciso desse segmento BC, e preciso desse pedacinho aqui, é B. Preciso disso aí tudo, chamar esse EB aqui de A. Preciso disso tudo aí. Bom, como é que eu posso fazer isso? Bom, esse cara aqui, eu posso sair pela tangente. Vamos chamar isso aqui de Y, BC. A tangente de 30, que é o seno dividido pelo cosseno, que é a raiz de 3 sobre 3, vai ser Y sobre OB. Mas de O até B, é o raio unitário. Opa, então peraí, Y é a raiz de 3 sobre 3. Eu já tenho o Y, já tenho o X, preciso do A. Bom, como é que eu vou achar o A? Você sabe que B, de O até E, que é B, mais A, isso vai dar 1. Porque é o raio do círculo trigonométrico. O raio da W. Círculo trigonométrico não, né? O raio quadrante aí, que foi dado. Bom, como o B, a gente já tem raiz de 3 sobre 2, o A vai ser 1 menos raiz de 3 sobre 2. ou seja, 2 menos raiz de 3 sobre 2. Está aí o A. Bom, então eu já tenho tudo, né? Quem é a área desse trapézio? A área desse trapézio vai ser quem? A base menor, X. Quanto vale? A vale meio. Meio. Mais a base maior, OB. Que é B mais A. Perdão, perdão. A base maior aqui é Y. Que é raiz de 3 sobre 3. Perdoe a falha. Raiz de 3 sobre 3. Que multiplica a altura do trapézio. É o A. 2 menos raiz de 3 sobre 3. 2 menos raiz de 3 sobre 2, né? Isso tudo dividido por 2. Certo? Vamos ver agora que vai dar isso aí. Agora é fazer esses cálculos aí. Deixa eu ver se está pegando ali embaixo ainda. E agora é só... Tá. É só uma questão de cálculo mesmo, né? O que que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter mínimo 6. Então aqui eu multiplico por 3. Aqui por 2. Vai dar 3 mais 2 é raiz de 3. Sobre 6. C vezes 2 é 12. Dividido por 2 é 24. Então eu já sei que no final tem 24. Agora eu vou tomar cuidado aqui. Você vai ter 3... Mais 2 raiz de 3. Que multiplica 2 menos raiz de 3. Deixa eu ver se está pegando. Para prosseguir ali. Beleza. Então agora... Fazer esses cálculos aqui. Essas pontinhas. Ó. 3 vezes 2 é 6. Menos 3 raiz de 3. Distributividade. Mais 4 raiz de 3. Menos 6. Porque raiz de 3 vezes 3 vai dar 3. Vezes 2 é 6. Tá. Sobre 24. E esse cara vai anular com esse. 4 raiz de 3 menos raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 sobre 24. É a resposta da questão. Bom. Gente. Um abraço. Até o próximo vídeo. E... Obrigado.